Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês. Eu vou falar sobre os slides de Roswell novamente, que descobriram o que é que eles estão mostrando. Será que é o ET de Roswell mesmo? Solta a vieta, Ana! Rapidamente, para quem não está sabendo o que aconteceu, semana passada ocorreu um evento lá na cidade do México, onde vários ufólogos e outras autoridades, mostraram dois slides que eles acreditam ser do ET de Roswell. Aquela anáfrica era o Roswell, aí eles pegaram dois slides e falaram, essas imagens mostram o ET de Roswell. Foi apresentado pelo Jaime Maussan, que é uma autoridade lá no México, sobre o assunto sobrenatural, essas coisas. E muita gente ficou decepcionado, porque não parece muito ser alienígena o negócio. Eles começaram a dizer que era um corpo mumificado de criança. Lá na apresentação, eles mostraram animação em 3D, reconstruíram o corpo assim, como sendo de um ET mesmo e tal. Mas muita gente não ficou convencida. Então, logo após que acabou a conferência e apresentação desses slides, bastante gente começou a procurar informações para tentar responder o mistério, se era mesmo o ET de Roswell ali ou outra coisa. E uma equipe multidisciplinar aqui, fez uma investigação bem ampla e descobriu a verdade. Basicamente, eles pegaram a plaquinha, que é essa daí que eu estou mostrando para vocês, tem uma plaquinha nas fotos, nos slides. E essa plaquinha estava bem borrada. E os pesquisadores, que estudaram esses slides, os fólogos, disseram que não tinha como ler o que estava na placa. Só que tem como ler, eles mostraram como. Eles usaram um programa de edição, que pegou e tirou o blur dali, o embaçamento ali da imagem. Depois deu uma outra sem ajustada e aparece nitidamente o seguinte. Corpo mumificado de um menino de 2 anos. No momento do sepultamento do corpo, estava vestido com algodão, xixi e camisa. Envoltórios funerários consistiam nessas pequenas mantas de algodão. Impressada pelo Sr. XXX, São Francisco, Califórnia. Então, Anthony Bragale é um dos maiores defensores da autenticidade dos slides, como sendo algo extraterrestre. Num primeiro momento, negou isso daí. Mas depois ele foi obrigado a ver que era verdade. E ele escreveu um artigo num site, no dia 10 de maio, onde ele escreveu o seguinte título. The Roswell Island Slides, and my Apology to a Dead Child of Mesa Verde. Onde ele pede perdão publicamente pelo seu erro, por ter dito que era um extraterrestre. Só que depois, eu acho que ele se arrependeu, ele foi lá e apagou o post. Mas, está registrado, tem a fonte aqui. No RSS, está ainda marcado aqui tudo o que ele escreveu. Dica de livro, ó. O UFOs, no Triângulo da Bermuda, é Atlântida. É um livro antigo, grande, ó. Ele é grandão, ele é diferente dos outros. Está sendo colorido. Nossa, é ousado, está cheio de poeira. Devia fazer uns dois anos que não abri esse livro aqui. Mais informações sobre ele, vai na lojasobratural.com.br Vai na descrição, está o link para você poder saber mais sobre esse belo livro. É um livro usado, como vocês estão vendo aqui. Eu só tenho ele, então, quem tiver interesse, corre lá para ver. Então, assombrados, não foi dessa vez. Essa foto não é de um alienígena, mas sim de uma criança que veio de Mesa Verde, que é um parque lá nos Estados Unidos. Um corpo mumificado. Até mais! Assombrados Os relatos da Ana e a notícia do Mateus Assombrados .com.br Você não se inscreveu Assombrados Os relatos da Ana e a notícia do Mateus Assombrados .com.br Você não se inscreveu Matheus Ahahahahahaha .com.br flavors A A A A A Tchau, tchau.